Quero que eu me sinto derrota do justiça Eu não posso dar isso, tem muito o que dizer Quero que eu trabalho com salário Burro extraordinário, com descansa sem parar Converse que bom Só tenho um Deus Tenho um partido Me converteu em todo o meu suado No partido, sou me sujo, corrompido e coletivo de ninguém Não há ideologia que te salve quando bebe a cada dia mais ouro além do poder Nova Centrino Só tenho um Deus Nenhum partido Me converteu No partido, sou me sujo, corrompido e coletivo de ninguém Não há ideologia que se salve quando bebe a cada dia mais ouro além do poder Não faz sentido Só tenho um Deus Tenho um partido Me converteu E aí Tchau